Oi, eu sou o Franklin. Eu já morei em um monte de lugares diferentes. A minha família tá sempre se mudando. Era essa aqui, nossa nova cidade. Você quer ser? Dá licença. Fazer amizade é difícil. Eu sou o Franklin Armstrong. O meu nome é Charlie Brown. Vai ter uma corrida de carrinho de rolimã na cidade. A dupla vencedora ganha um troféu e pizza grátis por um ano. O que você me diz, Charlie Brown? Dupla. Dupla. Ô, Franklin, que músicas você gosta de ouvir? O padrinho do soul. James Brown. Vocês não são parentes não, né? Eu acho que não. Meu avô sempre diz, pra conseguir tem que querer. Vamos dar o nosso melhor. Amizades não são perfeitas. Mas dá pra passar por qualquer perrengue juntos. Um melhor amigo é alguém em quem você pode confiar plenamente. Que sempre vai te apoiar. Vai, vai, vai! Aqui, Franklin. A gente guardou um lugar pra você. A gente sabe que está em casa quando está cercado por amigos queridos. Eu acho que vocês estão cuidadoso. Vamos lá. Então eu vou pedir para vocês mais alguma coisa. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto